A precariedade do transporte público e os inúmeros assaltos fez o número de usuários de ônibus diminuir nos últimos anos. Vereadores alegam que o sistema precisa ser revisto e receber apoio do governo. Atualmente, oito empresas operam no transporte público da cidade. A população reclama das péssimas condições dos ônibus e também teme os assaltos. Como é que a senhora classifica hoje a segurança dentro dos ônibus? Dentro dos ônibus? Está péssima, né? Está ruim. Não podemos ser hipócritas, né? De querer avaliar, dizer que é nota 8, nota 7, nota 5. Não tem uma nota para dar, porque a gente fica com medo. Se o senhor hoje pudesse escolher entre andar de ônibus ou andar de aplicativo, o que o senhor preferiria? Ah, com certeza aplicativo. É o mais seguro. O usuário do transporte coletivo está com medo de utilizar o sistema. Hoje, Manaus registra cerca de 10 assaltos dentro dos ônibus, todos os dias. Por isso, o número de passageiros dentro dos coletivos diminuiu. O Sinetran informou que desde 2016, o número de usuários do transporte público caiu 25%. Em 2015, 900 mil pessoas utilizavam os ônibus. Hoje, apenas a metade. 450 mil passageiros. A situação chegou até a Câmara Municipal de Manaus. O vereador Bessa avalia o sistema hoje como falido e que por isso precisa da ajuda do Estado. Precisamos unir forças, não é só criticando alternativas que estão dando certo fora da cidade de Manaus. Goiânia lançou um sistema de transporte por aplicativo muito interessante, que a população está aderindo lá com veículos menores, com vans, que nós precisamos trazer isso para cá, nos modernizar. A chegada do transporte por aplicativos a Manaus também colaborou para a baixa procura. O vereador Elias Emanuel defende a criação de uma política pública voltada ao transporte de passageiros. Em Manaus hoje, como em todas as capitais, só as prefeituras é que argam com essa responsabilidade. Há bem pouco tempo atrás, há uns dois ou três governos atrás, o governo do Estado subsidiava o transporte coletivo com a retirada da cobrança do ICMS no diesel e também no IPVA do transporte coletivo. Esses dois incentivos foram retirados e aí a responsabilidade fica integralmente nos ombros do município. O município tem um guarda-chuva pequeno e não suporta. E lamentavelmente o que você vê é a precarização do setor. Falta pouco para o Festival de Parintins e muita gente aposta na festa para garantir uma renda extra. Precisão nos detalhes e muita criatividade. Fernanda é de João Pessoa e está em Manaus há um ano. Ela embarcou na cultura amazonense e aprendeu os traços indígenas para faturar com maquiagens no período do Festival de Parintins. Eu mostrei um pouco no garantido a questão da cultura americana. que é o uso do branco, pois representa o frio. E as outras representam a cultura amazonense. E depois que eu cheguei aqui foi que eu comecei a entender um pouco sobre essa cultura, que seria uma disputa entre dois bois. A competição entre os bois azul e vermelho é uma época de festa e celebração, mas também de aquecimento na economia. Muitos profissionais aproveitam para ter uma renda extra. A Cris confecciona tiaras e braceletes nas cores vermelho e azul para atender a todos os gostos e torcidas. Segundo ela, neste período, a renda alavanca de 10% a 30%. É muito, muito bom. São várias encomendas. O pessoal já encomenda antes para levar todas as tiaras para Parintins, já escolher os looks para estar combinando. É muito bom. É uma oportunidade única. Quem gosta do Festival de Parintins costuma ir em busca de uma produção completa para representar com orgulho a beleza da mulher amazonense na tradição dos bombais. A gente se sente maravilhosa, né? Saber que existem essas opções de adereços, maquiagens, para a gente representar esse momento para quem gosta bastante, né? Eu acho muito interessante. É um momento muito legal, pois fala sobre a nossa cultura, sobre tudo que nós temos aqui de precioso no estado do Amazonas. Então, eu gosto muito. Garantido ou caprichoso, tem oportunidade de lucro para todas as torcidas. E você, tem algum talento? Vai faturar como nesse festival? Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Fique agora com o programa Namira. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho